E aí pessoal, beleza? Bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo da série de Bomber Friends Vamos continuar, né? Se você quiser ver essa série desde o início, eu vou deixar um card aqui em cima Na descrição do vídeo tem um link para o Discord do canal se você quiser entrar E nesse ano de 2021, nós estamos com uma meta de tentar chegar a 100 mil inscritos antes desse ano acabar Então se puder se inscrever no canal e ativar o sininho, ajuda demais, beleza? Bom, vamos aqui abrir os baús, né? Que eu deixei para abrir aqui Beleza, gemas Faltam 10 de experiência para a gente upar aqui, né? Para o nível 4 Vamos abrir mais um E aqui eu já vou deixar para começar a abrir, certo? No modo história, nós estamos na fase 117 Tem um inimigo ali para a gente derrotar, ó Parece ser interessante, né? Chegou a temporada de bolas de neve Enfim Vamos lá jogar, então 117 Bora Concentrar um pouco aqui para não perder E tem uns quadrados ali Caixa, caixota, caixa, caixota Que caixa Dum-dim-dum Esse português está doidão, a verdade é essa Mas, ó Tem essas caixas aí de metal que Não sei se dá para destruir, não Já peguei a habilidade de Atravessar A madeira Então agora vai pegar duas madeiras, né? Aí é melhor para ir mais rápido, né? Será que atravessa essa? Dá para empurrar essa? Dá para empurrar Interessante Se eu empurrar para o fogo Será que ela é destruída? Se eu empurrar ela para o fogo? Ali não vai fazer diferença, né? Se eu destruir por aqui Vamos fazer esse teste para ver, né? Ah, não vai não Então esses quadrados aí Eu posso usar eles para o meu bem também Que é o seguinte Eu posso usar eles Para prender os bichos também, né? Posso usar qualquer um para prender os bichos Na verdade é essa Porque Eu consigo empurrar eles agora, né? Então Empurrar os quadrados Vamos seguir Mas eu acho que esses Quadrados de metal Só estão aí mesmo Para eu Ser obrigado a empurrar eles Em algum momento Acredito que é mais para isso mesmo Mas vamos seguir Terra moeda Boa Vem aqui Se esconde Vamos ver onde é que está a chave, né? Tomara que Se bem que não faz muita diferença Se estiver longe A gente vai atrás e pega Vamos ver Bom, não está por aqui Boa Sério que me pegou? Vem aqui A gente está com oito de vida Então Se eu morrer mais uma vez Para a minha bomba Eu morro de uma vez Então eu vou pegar esse coração Esse escudo vai ser útil E vamos lá A chave não está por aqui Por enquanto Está ali Eu vou seguir então Passamos de boa Descobrimos um novo item Esse quadrado de metal E Ok Eu vou guardar esse baú Para a gente abrir depois Vou ficar guardado ali, né? 118 Bora Tem algumas coisas lá no meio Esses monstros gelados Parecem mesmo frios Você acha que podemos Acender uma fogueira gigante? Depois de passarmos esse mundo? Vamos ver, né? Talvez eles não estejam Tão zangados, então Esse negócio Fica abrindo e fechando Porque tem um bicho Passando por ele E está abrindo e fechando ele Deve ser algum bicho, né? E se eu jogar a bomba aqui? Ah, entendi Ah Vocês viram o que aconteceu? Vou voltar de novo Mas vocês viram o que aconteceu? Se eu jogar a bomba naquele lugar E a porta abrir E a bomba explode Na hora que a porta abre Não sabia disso Então eu acho que Isso é um perigo Dessa fase aqui também Vamos indo com calma, então Matou os dois bichos lá Matou o de cá também Vamos com calma O objetivo aqui é pegar a chave Então assim que eu encontrar a chave Eu já vou tentar passar Vamos lá Eu quero essa habilidade aí É nóis Não morre não? Pra onde vai? Boa E aqui Eu tenho que matar esses caras Porque senão eu vou pisar ali E vou morrer Vou acabar morrendo Como é que eu mato esses caras? Eu tenho que Apertar uma alavanca Não dá tempo não Oh, talvez dê Ah, dá tempo sim Deu tempo Eu arrisquei ali Mas acabou que deu tempo Mas a chave tá lá em cima Os caras não vêm atrás de mim Eu tenho que pegar essa chave Eu tenho que ir na hora certa Ih, mas agora não dá pra pegar ela não Tem que ser na sorte aqui Deixa eu esperar Tá, peraí Peraí Pera Nossa Eu tinha que ter esperado Tá, vamos ver o vídeo Mas eu fui na hora certa Já já volto Bom, galera Vamos lá Opa, peraí Jogo Tá Tem uma hora certa Pra fazer isso Eu tinha que ter matado Aquele cara Pronto Peraí Bom, nós já temos a chave Então a gente só precisa Explodir Aquilo ali Vamos lá Se puder deixar o like no vídeo, galera Ajuda demais, beleza? Peraí Eu esqueci, mano Esqueci que ele era uma bomba Ainda bem que eu lembrei no último segundo Se não ia morrer ali Já era Ia fazer de novo Ainda bem que no último segundo ali Eu lembrei Bom, passamos Temos esse bicho esquisito agora Certo É Sim, eu quero começar uma caçada de recompensa Eu vou assim mesmo Sinto a falta Das decorações de Halloween Do meu vizinho O que terão preparado Esse ano? Realmente O Halloween tá longe Ih, uma Uma joia ali Uma gêmea Pra eu pegar ela Eu tenho que tomar dano Lá vem a criatura Snowcone Não sei se é assim que pronuncia Cheguei, cheguei Fiquei, fiquei, fiquei Isso Então, eu vou ter que tomar dano aqui Eu não pensei em outra forma de pegar aquilo ali sem levar dano Existe? Se existe, eu não pensei nela Infelizmente eu não pensei Infelizmente eu não pensei Certo Quase atingi o cara Quase atingi o cara Escapou Não Nossa, quase levei o dano Que a bomba de lá E explodir Será que você veio pra baixo Na hora é certa? Dois de vida Eu tenho que achar a chave e ir embora Galera Ih, tem esse bicho ainda pra matar Eu esqueci dele E ele é rápido, hein Putz, agora ferrou Eu esqueci do bicho Chegou a temporada de bolas de neve Que isso? 159 de vida Ah, tá bom Então Já já volto Bom, galera, tô de volta Bora lá Então Tô ferrado A verdade é essa Porque se eu errar aqui Já era Ainda bem que essa bola de neve Que ele solta Não ativa minha bomba Tem que ter calma aqui Calma Boa 100 de vida ainda, mano Ih, tem esses bicho ainda Ah Você vê que não consigo pegar É Bora de novo Eu vou conseguir É difícil, mas eu vou conseguir Eu vou assistir esse vídeo aqui Já já volto Bom, galera, tô de volta Bora lá Vamos lá Aqui vai ser complicado, realmente O oponente é forte Eu vou guardar esses escudos Vão ser muito importantes Eu não entendi 100% Como é que funciona O gelo Daquele cara Porque eu fiquei congelado Por um bom tempo Ih, tive que Vou ter que pegar aqui Tá de brincadeira Pelo menos mata eles aí Boa Matou a maioria Eu vou ter que levar Esses bicho primeiro Senão vai dar ruim Tô com 19 de vida Tô com uma boa quantidade de vida Espera um pouco Espera um pouco Morreu um Vem aqui por cima Vem aqui por cima Isso Parabéns Me dá isso aqui Já eliminei uma boa parte dos inimigos Tem mais um coração Tem mais um coração ali Ali, né Isso é bom eliminar Esse inimigo aqui também A chave tá ali Já eliminei mais um Tô pegando um monte de vida Isso é bom Tenta eliminar essas aranhas Também Boa Boa Pegou nele Certo Está vindo Isso Vem então Vou apelar com você Ah, que mentira Não O que aconteceu, velho Putz Fui pra dois de vida Nem não Eu fiquei parado E no que eu fiquei parado Ele Eu tava com a minha bomba ativada Aí eu fiquei em cima da minha bomba Ah Peraí Calma que ainda tô vivo Me protegi Usando a minha bomba Consegui sair Calma que ainda dá Isso Isso Me segue assim mesmo Vou ficar usando aquele lugar ali, galera Fazer ele andar pra cá Isso Isso aí Boa garota Andou certinho Rota pouco Não pode achar que tá ganho não Porque não tá não Vem aqui Vem aqui Cheguei Cheguei aqui embaixo Isso Vem cá Parabéns Eu não precisava disso Já já Voltei De volta, galera Eu voltei aqui Meio que inesperado Eu não me preparei Pra voltas Ali Peraí Peraí Calma Isso 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 Garoto Eu não posso morrer agora Vem Vambora Vambora Esquece tudo Pronto Passei Difícil Esse chefe extra Digamos assim Essa caçada aí Foi bem complicada Enfim Rendeu uma boa grana Na verdade é essa Deixa eu ver como é que a gente tá adquirindo aqui Quatro mil Eu queria Coração e Vida E velocidade Eu queria Eu não sei se eu consigo comprar essa habilidade Por aqui Pelo menos não apareceu ainda Vou comprar duas aqui Mais uma eu consigo evoluir Vamos enfrentar Qual é esse chefe aí Sei lá o nome desse cara aí Na verdade eu vou fazer o seguinte Porque Você sabe que eu prezo por uma thumb bem feita E nós já temos uma thumb bem feita Que é o inimigo que a gente vai enfrentar Que a gente enfrentou E sofreu pra vencer Então o que eu vou fazer Eu vou deixar esse dragão Pro próximo vídeo E eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma coisa que eu nunca fiz Vou jogar uma arena O que vocês acham? Do nada Eu nunca fiz Bora Como é que funciona isso aqui? Tá Tem o player 8 E tem o Pedro ali Dificilmente eu vou jogar isso, tá galera Eu só tô jogando aqui mesmo Pro vídeo não ficar pequeno Porque eu prezo por uma thumb futura Entendeu? Eu não sei se o player 8 é bot Sai fora Parece que sim Tá meio parado Esse Pedro aí Parece que não é um Ih, prenderam o Pedro Ah, tem que ter um fogo também O fogo tá pequeno, né Que isso? Ah, o campo tá diminuindo Entendi E aí, Pedro E o X1 Se matou aí Eu não sei Acho que é a bot Bom, vem sim, né E aí 10 3 troféus Coletei esse item aí E aqui tem mais itens Bom Eu joguei mais Pra gente ver como é que é, né Tem que ter roupa aí Que maneiro Itens diferenciados Primeira vez que eu jogo essa arena E próximo vídeo Então a gente enfrenta aquele dragão Dificilmente eu vou jogar a arena de novo A não ser que aconteça isso aí De Prezar uma thumb futura Tem coisa aqui pra eu pegar? Não, né Tem aqui, ó Ok Quatro cristais Beleza Aqui não dá pra evoluir, né Não E aqui Também não dá E esse Peraí Também não dá E esse aqui Também não dá Bom Então é isso O vídeo foi Espero que vocês tenham gostado Galera Se puder deixar o like Muito obrigado E até o próximo vídeo Tchau